Hello pessoas lindas e maravilhosas desse YouTube! Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de uma paleta que eu tava simplesmente enlouquecida pra trazer pra vocês que é a paleta Ready For da Ruby Rose Essa paleta é a coisa mais linda do mundo Eu fiquei louca quando eu vi esse lançamento Ela tem 21 sombras, certo? Sendo 7 sombras mates E o resto varia entre glitters, sombras metálicas Eu vou abrir aqui pra vocês verem Ela vem com esse plásticozinho Como geralmente vem as paletas da Ruby Rose Aí ela vem com esse plásticozinho protegendo E... tcharam! Olhem essas quatro cores Essa é a cor Neo Essa é a cor Hugs Essa é a cor Dates Essa é a cor Shine E essa é a cor Night Aparentemente o glitter ficou todo aqui no meu dedo, ó O glitter eu nunca acho tão bom de passar dessa forma Porque eu acho que sempre perde Vamos ver no... no olho como ela vai ficar Vou pegar a cor... essa cor West Pra usar como base É uma corzinha que eu não sei nem se no vídeo dá pra ver Mas... pessoalmente ela é uma cor um pouco mais escura do que o tom da minha pele Mas assim... quase nada Agora eu vou vir com esse tom mais escuro O Joy Vou passar todos os marroms pra tá... Ó, esse já é mais escurinho Não sei se dá pra ver na câmera bem aí E ela tem um... um cheiro nessa paleta Não sei nem dizer com o que o cheiro parece Mas é um cheiro bem gostoso Agora eu vou vir com o tom Summer Tô variando entre os tons dos marrons Esse já puxa mais pra um alaranjado Um marrom alaranjado Talvez por isso a cor Summer O bom dessa paleta é que ela varia muito entre os básicos Porque ela tem tom aqui pra você fazer Então olhos bem clássicos E bem chocantes Fora os clássicos Gente, eu tô passando... vou passar várias cores aqui só pra vocês verem Com o máximo de cores Agora eu vou vir com o Dinner Que é esse marrom aqui mais escurinho Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto